Bora relembrar algumas reportagens inusitadas? E os urubus que costumam fazer a necessidade aonde? Mão caga na cabeça da gente, caga na cabeça Te juro, como é que é? Caga na cabeça, voa que tu passa, chega aí e tá merda de urubu Bagunça, mas e a situação? Cachorras, né? Cachorras, joga, cachorro morto aí Rapaz, aí tá um caninho de cachorro morto Você tá falando sério? E reportagem ao vivo, pode acontecer de tudo E já todas as senhas já foram distribuídas? Tá almoçando, né? Nessa moça aqui, por exemplo, você tá aqui desde que ano? Eu cheguei aqui nove e meia da noite Eu cheguei aqui nove e meia da noite, eu trouxe até minha pasta e a minha escova pra escovar meus dentes Consegui entrar? Desde ontem, três horas da tarde, dormi sem comer Tentando pagar a minha dívida de dois mil e saí com troco ainda E a sinceridade do brasileiro ao vivo é outro nível, né? Ficou vergonhado? Opa, calma aí, tem muita gente Vem cá, como é seu nome? Oi, Carol Eu vou fazer o que aqui, Carol Eu vou fazer o que aqui, pra eu brincar? Vamos pegar comida, né? Vamos brincar Pessoal Vou pegar comida, né? Vamos brincar E às vezes, falamos até demais Não desce nada Então nós temos muito cocô e muito xixi pra dar descarga Então, se ele acha que é um problema nosso, não tem problema Nós vamos esvaziar nossos sanitários e vamos levar até ele Pra ele poder dar uma solução viável pra situação E se ele não conseguir, que ele fale com a gente, porque a gente pode até ajudá-lo Coitado, ele deve estar muito estressado, entendeu? Não sabe muito bem o que está falando Porque não desce nada Então nós temos muito cocô e muito xixi pra dar descarga Nossa, que bosta E prestem atenção no absurdo dessa reportagem Realmente é uma situação muito complicada, olha só Segure ele aí, por favor, ele é cadeirante Ele tá aí Ele precisa ir de cadeira de rodas pra o INSS O senhor consegue andar, senhor? De licença, de licença E olhem só a sinceridade dessa senhora Agora nós estamos aqui numa parte, numa loja que tem muito movimento E as pessoas olhando, procurando, tudo bom? Como é o nome da senhora? Meu nome é Marilene, filho Marilene, tá procurando roupinha pro dia dos namorados Namorado, eu estou procurando namorado, porque namorado não tenho mais É mesmo? Quatro anos já vou ter nato debaixo da terra E foi? Com certeza, mas quem matou fui eu E olhem só essa matéria inusitada dos anos 90 Que falava sobre pessoas feias que eram modelos Pois é, isso acontece cada vez mais São pessoas comuns Ninguém aqui tem rosto para a capa de revista ou comercial de televisão Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Não acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Não, não Tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV É, mas quem achar isso caiu do cavalo Porque a baixinha loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha Descobriu na própria feiura a sua fonte de renda Ela só já não fez propaganda de televisão Tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muita alta grau E o repórter Eduardo de Menezes, da ESPN, entrevistando um gato Tá na onde mesmo? Pixo, eu sou do, do, eu sou meio gago Ah, você é meio gago Eu não quero te deixar nervoso aqui Porque ser nervoso vai dar aquela engasopada lá Eu sou, eu sou do, 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 do Ceará Lá de, lá de, lá de, lá de Milagres, do Ceará Ele não fez um em você Devia ter, devia ter feito um também, né? Não, não, mas eu queria deixar um abraço especial à paz Pra quem, pra quem, pra quem? Pra, vou, 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 vou Felipão, Felipão, meu coração, Felipão Maravilhoso Você é maravilhoso Obrigado, meu Você é maravilhoso Qual é o seu nome mesmo? É, Neto Moraes Com o título como U, 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 Gadi Ah, que beleza Quando vocês acham que nada vai acontecer Esse rapaz surge? Manda pro William Fala, é com você, William William, William, um, um, William Com você, William, um abraço, meu irmão Não entendi esse final E quando você acha que já viu de tudo Me aparece essa repórter aí Oi, Murilo Eu passei com o colchão inflado Ele vai me dar uma ajudinha aqui, ó Pra sair Só pra você ter uma noção da situação O que tá os moradores? Peraí que eu vou estacionar aqui O meu colchão Acho que aqui dá pra botar o pezinho Ah, aqui em cima Bora lá, me ajuda aí a sair Essa reportagem aqui Falava sobre pessoas desaparecidas E corria tudo bem Até a resposta dessa senhora aqui Ele saiu pra trabalhar e não voltou mais Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses Ele saiu dizendo De novo pra botar o que quer trabalhar E até agora nada Ele trabalhava com o que? Assalto Adão, assalto Você já procurou em que locais? Tem alguma pide? Procurou em... E esse repórter aqui Que foi entrevistar essa moradora de rua É lógico que viria uma entrevista inusitada E a senhora usa uma roupa mais confortável Mais pano, mais cobertor O que a senhora usa? Pinga Bebê pinga Não uso para a verdade É Pelo menos ela mostrou que é bem sincera E pra finalizar a reportagem Olha o que ela fez Ô banana Mas nesse... Ô, te falar uma coisa Você é bonito demais Não E aí